Oi, aqui é a Dani e eu tô aqui nesse ambiente um pouco barulhento porque não deu tempo de fazer esse vídeo antes, então eu tô fazendo aqui na escola e tá um pouco complicado, não tem lugar que não tenha barulho. O que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim fazer a tag 5 filmes da Lully, do canal dela, Lully de verdade. E eu acho bem legal as perguntas e é claro que eu pensei todas as respostas, mas obviamente na hora eu não vou responder todas as coisas porque é assim que acontece quando a gente responde tags. E o primeiro filme é um filme que me anima, e aí eu escolhi Matilda porque é um filme super fofo, é uma adaptação de um livro do Doll, não lembro, que também se chama Matilda, e conta a história dessa menininha que tem uma espécie de superpoderes e é uma leitora voraz e eu me identifico muito com a Matilda e acho que todas as pessoas que gostam de ler se identificam com essa personagem e ela é maravilhosa, a história toda é maravilhosa e enfim, é um filme ótimo e eu super recomendo. O segundo filme é um filme pra chorar, e aí eu escolhi um filme que eu chorei assim, parecia que estavam escorrendo cachoeiras de lágrimas nos meus olhos, que é Dançando no Escuro com a Bjork, do Lars von Trier. Incrível, incrível, incrível. Eu chorei assim, muito, 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 muito. Já assisti 5 vezes e aí 5 vezes que eu assisti eu chorei muito. O terceiro filme é um filme da minha infância, e aí eu fiquei pensando em alguns filmes da minha infância, mas acabei escolhendo um que eu amo, que é O Meu Primeiro Amor. É muito linda essa história, gente, e eu amo a música, trilha sonora, do filme é maravilhosa. E os personagens são maravilhosos, a Vada é incrível, é uma menininha de 11 anos, super precoce, e a história dela com esse melhor amigo que, nossa, é bonito, é triste, é divertido, e eu assistia na minha infância sempre que passava na sessão da tarde. O quarto filme é um filme que eu não gostei, e aí eu fiquei pensando em vários, mas eu não queria falar assim, um filme óbvio, que é muito ruim mesmo. Aí eu pensei em um que eu consigo ver coisas boas no filme, e consigo ver a qualidade cinematográfica dele, mas eu particularmente não me identifiquei com a história, e é por isso que eu não gostei, talvez, que é Sniper Americano, do Clint Eastwood. Não consegui gostar. E o último filme é um filme que eu recomendo. E aí eu pensei no Moonrise Kingdom, do Wes Anderson, por aí. Mas, na verdade, qualquer filme desse diretor eu super recomendo, porque ele é maravilhoso, e eu sou, tipo, fangirl dele, e vale muito a pena. Mas vamos deixar um só, Moonrise Kingdom, que é pra ficar bonitinho, a tag certinha, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha aqui embaixo nos comentários os filmes que vocês recomendam, e os que vocês não gostaram, e enfim, respondam a tag também. E a gente se vê amanhã, no próximo Dia de Veda. Tchau!